Na frente o Fernando Baiano 24 e o Didi número 9 autoriza o argentino Claudio Martim Bola Rolando em Montevideo. Está começando pra você mais um jogo da Copa Mercosul ao vivo e exclusivo aqui no SBT. Ex-jogador da seleção uruguaia, dois homens na barreira do Corinthians. Tem bola pra boca do gol do Corinthians, vamos acompanhar. Caiu o levantamento, sete ao zagueiro, o Herreira subiu, escorou de cabeça, a bola passa. Sem perigo nenhum, apenas o tiro de meta para o Corinthians. Pra área toda defesa, uruguaia na boca do gol, Bencocheia partiu, o levantamento. E aí o corte de cabeça pra trás do Kleber, escandeio para o Penharol. O SBT abraçou o Amaral. Didi fez a parede com o Rodrigo, Corinthians chegando. Olha aí o Amaral, outra vez com o Rodrigo, Didi já na área com o Fernando Baiano. O Rodrigo tem a marcação do Cafu, balançou, rolou no meio, Ricardinho na habilidade pro Rodrigo. O Pinto é agora, defendeu o De Agostini. Manda a bola pra fora. O primeiro grande momento do Corinthians no jogo, quase, quase com o Rodrigo. Escanteio para o Penharol. Aliás, escanteio para o Corinthians, vamos acompanhar de novo. Tá aí o Ricardinho. Tocou bonito pro Rodrigo, tentou o canto direito, De Agostini mandou a bola pra fora. Está ganhando, mas o Grêmio tem vantagem. Tá aí a falta perigosa, Ney. Caiu no chão pra firme defesa, Ney. Pablo Garcia, Cafu. Sentiu ali o Pandiani a perna. Olha aí o perigo. Vem o tiro pro gol, a bola passa, vai fora. Apenas o tiro de meta para o Corinthians. É bom dizer que se houver empate, nesta primeira fase, o desempate para a outra fase é a favor da equipe do melhor saldo. Tá aí a confirmação. No meio da rua, Gilmar. Bateu firme, mas sem direção. O Otulo pegou lá o Didi. Esse jogo tá sendo muito bom para o Corinthians, que pode colocar em ação todos os seus bons jogadores. Amaral, Gilmar, Romão estão fazendo um bom trabalho no campo. A área, cancela, vem para a cobrança no escanteio. Partiu para a bola. Tá aí o levantamento do cancela, Ney. Consegue socar para fora da área. Rebote do Amaral. Rodrigo, tá chegando, tá passando Amaral. A bola é boa pro Amaral. Pegou ali no Garcia, saiu. A tentativa do Amaral com o Rodrigo mais uma vez aqui pela direita. Grande atuação do Amaral. Tá marcando bem, apoiando, deslocando-se com aquela valentia costumeira. E aí está um jogador que mostra estar em perfeitas condições. Escanteia com o Ricardinho. Partiu para a bola, levantou, fechado. Vamos acompanhar o rebote. Para onde vai essa bola? A bola é do Corinthians. Mais uma bola para o Corinthians. Você viu o contagio do Peirão na área? Desce o jogador. Todo o time fechado. Ricardinho, para mais um escanteio. O goleiro está saindo. A bola pegou na cabeça do Didi. Rebote do Fernando Baiano. Tá aí o recuo para o Gilmar. Saiu o levantamento na linha de frente da grande área. Há sempre o registro de ser uma partida entre brasileiros e uruguais que tem uma enorme rivalidade no campo do futebol. A barreira é formada na área. São cinco homens na barreira. Vem Coteia. É o homem base. Ricardinho é o vinte. Batata ali pelo meio. Vamos acompanhar a cobrança. Rodrigo também colocado. Zero a zero, Corinthians e Penharol. Aí vem o Rodrigo. Passou pela bola. Ricardinho. Preparou o jogo na barreira. O rebote, Batata. Serafim Garcia. Vem o Romeu aí no corte. Aí o lançamento na frente. Disparou o Didi. Em condição. Saiu na frente do goleiro. Cortou. É agora. Balança, balança. Gol! Gol! Do Corinthians, Didi! Didi é do Timão Uruguai. Didi faz a festa. Amaral, Amaral lustrando a chuteira. Didi de novo pra você. Vale a pena ver de novo o Didi. Um grande lançamento. Didi partiu, foi pra área. Tirou o goleiro. Chapando a bola pro fundo da rede. Balança a rede do Penharol. Aos 43 no primeiro tempo. Didi. Um para o Corinthians zero. Para o Penharol, Orlando Duarte. A princípio a defesa do Penharol. Que no impedimento não existiu. O passe foi perfeito. A velocidade do atacante corretíssima. Diante do goleiro ele não se perturbou. Vinha um zagueiro na cobertura. Ele tocou no canto. O goleiro não poderia chegar. Nem o zagueiro 14. Que é o rotundo. Enfim, um Didi que soube aproveitar a sua velocidade e a sua finalização correta. Quando ele retém a bola é criticado. Quando ele joga assim é elogiado. E o Corinthians está diante de um resultado altamente positivo e meritório. Paulo Soares. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Banco Pan-Americano. Onde você precisa, tem. Pablo Garcia, Bencocheia. Cancela. Corinthians 1 a 0. 7 minutos. Segundo tempo. Bencocheia. Lá para o Cancela. No peito. Chega com perigo. Vem o cruzamento. Franco de cabeça. Se antecipa. E manda a bola para fora. Tiro de meta para o Corinthians. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão. E na sua campanha tem 3 pontos ganhos em 5 jogos. Foram 3 empates e 2 derrotas. Didi chegando no fundo. Aí o levantamento para a área. Que bolão. Ricardinho levou com a coxa. Mais uma entrada, né? Pegaram o Amaral agora. Gilmar sai com o campo limpo. Demora um pouco. Quase deu para o De Souza. Ricardinho. Boa bola metida para o Didi. Só que o Bandeira lá do outro lado parou o jogo. Pegou o impedimento do Didi. Franco está ali marcado por 2. Na cola o Márcio Costa. Bateu o Herrera. Serafim Garcia. Saiu o lançamento para a área. Bola no peito. Cancela. Virou. Kleber já vem para a marcação. Serafim Garcia de primeira. Coloca de novo na área. A bola vai passando pela defesa. Aí o tiro pelo alto para respirar. Tranquilo o Corinthians. Orlando no bate. Romeu. Tira dali o Kleber. Fernando Baiano. O Corinthians pode começar num bom ataque. Ricardinho ali com o Amaral. Passa o Rodrigo pela direita. Lançamento aqui pelo lado esquerdo. Trabalho do Fernando Baiano ganhou bem no rotundo. Olha a chance. Colocou bonito. O golaço. O golaço do Corinthians. Do menino Fernando Baiano. O golaço do Corinthians. brilhante, né? Um gol de habilidade. Eu estou dizendo. O Corinthians no contra-gol pode ampliar. Dizia que o Corinthians poderia chegar mais perto do segundo gol do que o Peirot no empate. Porque o Peirot está um tanto quanto nervoso. Desatabalhado pela sua campanha e pela improdutividade do seu ataque. Joga bem esse time modificado do Corinthians. Paulo Soares. Boa marcação. Bom sentido. Até o Amaral. Aí o Ricardinho batendo com muita curva. Batata. Chegou melhor que o goleiro. A cabeçada do Batata pela linha de fundo. Como subiu bem o Batata. Uma saída complicada ali do goleiro de Agostini. Dado. E o Olímpia. Mesmo perdendo com 10 pontos ganhos. Vai matematicamente também se classificando. Asegurando. Um dos três melhores segundos lugares. Olha aí com o perigo. O Peirot a cabeçada para fora do Franco. Os aqui nos 45. Dois para o Corinthians. Didi e Fernando Baiano. Zero para o Peirot. O Corinthians vai se despedindo na Copa Mercosul. 98 com vitória. Fora de casa em Montevideo. Contra esse Peirot. Tradicional Peirot do Uruguai. Kleber na cobrança. Apita o argentino Cláudio Martim. Termina o jogo. Dois para o Corinthians. Didi no primeiro tempo. Fernando Baiano no segundo tempo. Zero para o Peirot do Uruguai. Os dois estão eliminados. Na sequência da Copa Mercosul. Mas o Corinthians termina aí com 5 pontos. E termina com uma vitória. A Copa Mercosul 98. Amanhã tem mais futebol. 22 e 5. Silvio Luiz e Osmar de Oliveira. São Lourenço e São Paulo. Decisão no Grupo A. Que ainda tem o Colo Colo do Chile. E o Cruzeiro do Brasil. Estiveram com vocês. Paulo Soares e Orlando Duarte. Muito obrigado por assistir a Copa Mercosul. Aqui no SBT. Agora você fica com o jogo. Boca Juniors e Flamengo. Nos instantes finais de partida. Boca e Flamengo.